O que é o peixe? Olha aí, dá um... É um cozido? Dá um cozido. Cresceu, rapaz, olha aí. No Rio do Sul. Valeu. É, meu? Olha o monstro. Olha aí. Pequena, mas é peixe. Quero ver. Aê! É bruta! Bom dia! Mais um dia saindo do pesqueiro para fazer mais de uma pescaria. Olha o gás saindo. Agora, o pessoal quer ter esse dia. Luminação! Painel solar Companheiro ali na frente tentando pegar sardinha Estou olhando aqui para ver se eu vejo a sardinha para onde completar isso Mas a gente não está vendo ela aqui não Beleza Muitos pássaros aplastando ali por turismo Muitos pássaros E eu vou observar aqui Tem que ir em cima Aí é um burro de peixe Um burro de pega-feixe Tchau, tchau. Tchau, tchau. No ponto de pesca e os companheiros aqui já avisaram alguma coisa aí. Tchau, tchau. Segundo informações é uma raia. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não pesou? Essa não cresceu? Não cresceu, não. Elas gostam de sardinha hoje. Gosto de sardinha hoje no sul. Valeu. Já foi. Outra troca. Corovina? Não cresceu, não. Não cresceu. Já está muito perto da canoa. Mas não cresceu. Não cresceu. Tem corovina mesmo. Ainda é pequena. Que safado. Ainda é pequena ainda. É isso. Vamos para o próximo. É do almoço. Isso. Esperando aqui uma batida ao vivo. Vamos ver se acontece. Vamos ver se 2022 no outro cenário. To cyber europeus. Sim, vai mais 1500an. Então um pu Interno de sardinha. Doç 45 mil viaces. Four de Ч waren um pan evacuate. É daqui deus para o tempo. O cara de combateria. Vamos lá. Esse cara não é feiticeiro dos bons, se fosse do bom... Quanto eu espero aqui a batida, peço para vocês compartilharem, comentarem, dá o like, mas precisamos que você se inscreva. Você que não é do canal, que não é inscrito, se inscreva e ative o sininho, para que chegue mais conteúdo para vocês. Da hora que o foco que saiu conteúdo, vocês receberam a informação. E aí nós estamos aqui na luta, da Estrada Amarela. Mandar um alô novamente com o Luiz Fernando, do barco Mestre Pedro. Isso mesmo. De Simões Araújo. De Goiânia. Isso. Obrigado, um abração, amigo. Tem o menino também lá, o... Outro parceiro. É o parceiro aí, a Cecília, a esposa dele, e ele é Constantino. Constantino e Cecília. Constantino e Cecília, e sua esposa, Cecília. Obrigado, um abraço. Obrigado. Hoje nós esperamos aqui uma batida. Dois minutos aí ao vivo, vamos ver se surge uma visgada. Rádio Rúmulo. Está limpo na água. A água está verde. Não, é um abraço que você bateu, mas não está batendo agora. Há para quem supece. Já é cito de ver, é cito de vergonha. Não, é cito de vergonha. Não, acho que não, não. Olha lá o morro, que já está no meio da distância. Está atravessadinho não. Vai mais um tempo aqui ao vivo. Aí deixa ele ir para o sertão do peixe e fica filmando, deixa filmar. Pegar a desgada aqui ao vivo. De vez em quando ele olha para o outro e diz, olha, esse aqui está bom, esse aqui está bom. Agora. Vai bater aqui na minha mão. Eu não estou vendo a marra lá, ela andou para cá. Agora ela pegou para lá. Olha. As canoas ali fora de caçoeira. É um barco grande ali, não é? Parece que ele é coberto, não é? É, parecendo uma lancha. É porque eles não usam para pescar de nele. É, é só o que diz. Um barco coberto. Aqueles da raposa, aqueles grandes. O que será? Aqueles da raposa, aqueles grandes. Isso aqui era só altear mais, né? Dava para a gente pescar de nele aqui, olha. Até a gente fez nessa altura, porque para pescar de linha, a gente pesca de linha mais assentado, né? Mas a altura está boa, está feito no padrão. A batida aí, quase é um dia. Eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz igual a outra coisa. Não, eu estou, ela está aqui. Eu estou, ela está aqui. Mas ela acabou de ver como só sou ele à dedeira e comeu ali dentro. Acabei de táz pela mão. Sem esse tal de bunda. Eu não vou botar no meu bairro nem a meio para minha pessoa, meu filho." Eu fiz que ele não botar não botar. Mas 못ar, não gostar de botar. Eu entendo na posição aqui. Seu não seja quieto, aquele mas consegue. Eu fico enfioso. Depois eu estou, é que eu mantei aqui uma 14h00, aqui é tudo. Entendeu? É, meu? Uhum. Beleza, show de bola. E aí? Faz seu comercial aí. Um macho. Peixe macho. Faz uma aí. Faz uma. Abre, irmão. Só a maré parar. Filma aí, irmão. Filma aí. Só a maré parar. Para mais. Já está na mão aqui. Já está correndo. Deixa bem aí. Um pulo do gato. Um pulo do gato. Saguinha, né? Saguinha, cachorro. Cachorro, cachorro. Tu viu? Eu revisei. Tirei o... O chicoico. Ah, meu badinho agora arrancaram ali. Tira lá. Joga ela. Cadê essa lá? Tu viu? É. Tira a gente tirar, né? Joga rápido. Rápido. Pera aí, pera aí. Não, está bom. E agora? É agora. Você é doente, irmão. É aí. Está bom. Agora é contigo que eu não posso. Está bom, está bom. Segura aí. Eu não posso levantar com o meu braço doente. Segura aí. Agora. 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 Olha o monstro. Olha aí. Agora. Pessoal. Pescadores. De pescado amarelo. Aqui é a namorada. Olha os parceiros aqui. Olha. Eu vou pedir para vocês sentarem o dedo. Mas senta o dedo no like aí. Para você dizer que isso aqui, olha. Essa aqui é a nossa emoção. É a nossa. Quase dez quilos de peso. Olha aí eu deitado aqui com ela, olha. Quase dez quilos de peso. Quase dez quilos de peso. Essa mandou... Ah, Joga não saia. Olha aí. O que será? Ixi. Eu desguei um aqui. O parceiro já está... O cameraman. Desgou. Verdade isso aí. Está vindo aqui. Estou puxando aqui para ele. Para ele poder filmar. Olha. Ele está se livrando ali no dia. Acho que está trazendo o tamanho aqui. Deixa quieto. Deixa quieto. Não resolve assim. Não está bom. Acho que não. Está empatando. Está chegando já. Está pertinho aí. Nunca seule. Aqui está. Pequena mas é peixe. Espera aí. Peixe. Peixe para cá, peixe para cá. Pegamos risco para cá. Peixe! Peixe! o que? pronto, aí uma fêmea rulicinha, quando é rulicinha assim é fêmea o macho tem é fundo aqui no meio essa aqui é rulicinha, uma femezinha pequena boa câmera mê, de novo a câmera visgou de novo e uma bruta aqui câmera mê, de novo olha aí os caras dizeram que eu não filmava não visgava nada rapaz na minha é que nem Kiko mas a dele aí ó, de novo ainda uma fêmea engraúda tá zangada e ele foi arriando foi aí aí é bruta abraça aí com essa agora peguei eita eita ó, outra fêmea ó rulicinha ó e a fêmea é boa que o bucho é mais grosso é mais caro é de primeira, sempre é de primeira valeu, mais uma aí o pessoal o pessoal já tá na expectativa aí de bater mais uma ainda pra gente poder ir embora já vai dar, já está a hora já está avançada já são umas três horas e nós a nossa expectativa é que a gente ia pescar até de maré a minha maré de enchente se o peixe não bater já está correndo bastante e aí a nossa expectativa era que a gente fosse embora a minha maré de enchente mas não já falta só uma hora pra maré vazar e não dar toma aqui porque? porque o peixe bateu, tá aí o peixe é um peixe bonito aí eu vou mostrar o resumo aí pra vocês demora muito final do vídeo aí pra vocês ouvirem vamos ver a produção olha aí rapaz é um peixe pequeno rapaz não é nem peixe risgou um peixe, mas ele está dizendo que é um peixe pequeno não é nem peixe saiu? sei lá o que mesmo é um peixinho rapaz mas mostra rapaz eu quero ver se é peixe que peixe é esse se ver se é peixe é o currículo mas sacudiu eu acho que é uma profina a corvina pode ser mas esse está valendo não ou é só peixão está valendo está passando principalmente está valendo está dentro dos cresceu 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 é o cargataba mas é peixe rapaz olha aí olha aí mas é peixe é peixe é peixe vai pega aí venda 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 Vamos dar o bacana Queremos que vocês Curta muito esse vídeo Esse vídeo Deixa bater o bacana Resolver aí o resultado Muito obrigado por acertar até o final No vídeo Especionais Compartilhe o seu link Aí vocês Quem não conhece Esteva E ative o sininho Então cuidado com o permanecido Agora eu vou mostrar o que é o jogo E aí o vale 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 Um, dois, três, quatro, cinco Vai, um, vai Sete dedos Sete dedos aí Vai jogar o canal Um, dois, cinco Um, dois, cinco Um, dois, cinco